O que os números da sua empresa dizem sobre o seu negócio? Você sabe, por exemplo, se o lucro que você tem hoje é compatível com todo o capital que você tem investido e com o volume financeiro que você movimenta todos os meses? Você conhece bem esses números? Se você é empresário da pequena e média empresa e deseja respostas para uma ou mais dessas perguntas, eu te sugiro conhecer o meu workshop gratuito, Gestão Financeira de Ponta a Ponta. Lá você vai entender como apurar e interpretar melhor esses números, de modo que possa tomar decisões mais assertivas, levando o seu negócio para novos patamares de lucro e rentabilidade. Tudo o que você tem a fazer é clicar no link indicado aqui na descrição desse vídeo, fazer sua inscrição e logo nós entraremos em contato para encaminhar todas as instruções. Muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até lá.